Começando a semana 70 no projeto Leitura Todo Dia. Uma imagem meramente ilustrativa da janela para contar que a quarta começou sem leitura. Na verdade, eu li umas três páginas, mas nem vou considerar. Então, vou zerar o primeiro dia dessa semana. E aí, sobre as leituras de quinta, eu acrescento essas três, quatro páginas da leitura de hoje. Até lá, então! Oi, gente! Hoje é a atualização de quinta-feira. Avancei um pouquinho, mas foi um pouquinho mesmo, na leitura de Perdida em Marte. Lei aproximadamente umas 14, 15 páginas. Como eu espero terminar esse livro essa semana, não vou comentar muito sobre ele nessa atualização. Na próxima vez que eu pegá-lo, aí sim, espero avançar para chegar até o final. Ou para chegar até as últimas páginas. Mas está bem interessante, está um pouco agoniante também. Saber se eles vão conseguir ou não fazer algo pelo Mark lá em Marte. Então, sigo contando para vocês. Sexta-feira não rolou leitura, mas neste sábado eu li mais um e-book no Kindle, que foi Dia de Domingo, da Olivia Pilar. Gostei bastante dessa história. É um conto bem curtinho sobre o relacionamento de duas meninas e a dificuldade que uma delas tem em realmente se assumir. E depois enfrentar também uma relação com a mãe que não aceitou muito bem esse namoro. Vou comentar um pouquinho mais com vocês depois, quando aparecer na finalização da semana. Mas fica aqui registrada a leitura de sábado. Gente, também acabei começando neste sábado A Pátria de Chuteiras, o Nelson Rodrigues. Vou falar um pouquinho mais desse livro mais para frente. Eu já li a introdução e um pouquinho dele. Estou em 12%. Então, é a partir daqui que eu vou seguir a próxima vez que eu pegar esse e-book. Essa é uma leitura que estou fazendo para o nosso programa sobre esporte. Eu, a Dani, a Cláudia e a Karina. Eu vou falar mais também quando eu aparecer. E aí, eu quero recomendar ele essa semana. Vamos ver como é que vai rolar essa leitura. Sigo contando. Na semana 70 e também 71. Voltei para a última atualização da semana. Não apareci por aqui nem domingo, nem segunda, porque eu não li nada. E nessa terça eu li mais um pouquinho, mas foi bem pouquinho mesmo, de Perdida em Marte, do Andy Weir. E assim encerra a semana de leitura do projeto Leitura Todo Dia. Repeti bastante leitura, né? Mas, enfim, um vlog de leitura não tem como evitar. No final das contas, eu nem apareci para vocês essa semana, galera, porque foi bem freca de leitura. Eu vou colocar o total de páginas aí. Então, eu vou dar uma panorâmica da minha estante, que está precisando de uma organização urgente, assim como a minha arara de roupas. E então é isso, gente. Foi uma semana fraca. Eu acho que não chegou a 100 páginas, ou talvez perto disso, mas acho que não deu. Então, é uma semana que eu considero de pouca leitura e uma semana fraca. E eu estou lendo as mesmas coisas. Então, para a próxima, eu espero dar um gás e finalizar os livros em andamento. E aí sim, depois eu conto para vocês e volto aqui quando eu escolher leituras novas. Para a meta da próxima semana, vai ser mesmo isso, de finalizar o que está em andamento. E aqui também temos uma bela pilha de roupa, que eu dobrei. E agora preciso guardar aí uma estufa, né? Não está ligada agora, porque é dia. Mas tem sempre estufa pela casa, porque aqui já está frio pra caramba. Agora sim é isso. Me conta aí embaixo como é que foram as tuas leituras. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho